Chegando na sua telinha vilarealveículos.com.br e a nossa tradicional pergunta, o que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Meu cameraman, vamos começar com um carro de qualidade, o mais vendido do mercado, Fit. É um 2015, 2015, 40, 50 mil quilômetros, virou agora, 50 mil quilômetros, impecável, mas kit multimídia, vai com ele. Entrada parcelinhas de 999. Ao lado, Fox, 2011, completinho. Ponto 6, entrada parcelinhas de 699. Quarto lado, cameraman, chegando. Pajero, é uma Flex 2011. Entrada parcelinhas, vai, de 1.299. Adentra a loja, cameraman, vilarealveículos.com.br. Já anota o nosso WhatsApp, 974141263. Pajero Flex, Pajero Diesel. É uma Dakar 2012, com 60 mil quilômetros. Entrada parcelinhas, vai, 1.899, impecável. Cameraman, chegando. Onix, 2014, 1.4. É completinho o carro. Entrada parcelinhas de 799. Esse é um carro para quem gosta de colecionar, um carro excêntrico. Esse é um Tigra. Meu cameraman, você vai ficar bonito dentro dele, né? Quer levar um Tigrão do seu lado, é isso? Aí, entrada parcelinhas, passa para conferir. Depende da entrada, vai ser a sua parcela. Gol, 13. Entrada parcelinhas de 599. WhatsApp, 974141263. Clique e acesse. Cameraman, vamos lá. E o zero quilômetro? Todas as marcas pronta entrega. Qual o carro que ficou caro aí? Passa para conferir. Cameraman, e falando de consignação, você deixaria o seu carro para vender num lugar que você nem pesquisou como é, como deixa de ser? Então, meu amigo, Vila Real Veículos agora trabalhando com consignação. Estrada, é uma cabine dupla, cabine dupla 2013, 50 mil quilômetros, 50 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de 999. Siena EL, 60 mil quilômetros, 60 mil quilômetros. Vai trabalhar na Uber? Olha que Siena 2010, completinho, impecável, 60 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de 699. WhatsApp, 974141263. E parcela a sua entrada no cartão de crédito em até 10 vezes. Cameraman, vamos mostrar. Prisma 2008. Entrada parcelinhas de 499. Segura aí que já já tem muito mais ofertas. WhatsApp, 974141263. É VapteVup, não sai daí.